Oi, gente! E aí, tudo bom? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou organizar o meu banheiro, mostrar pra vocês os meus produtos de skincare, de cabelo, como eu organizo tudo. Vou tirar algumas coisas também que estão vencidas e aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem o seu like, se inscrevam no canal e me acompanhem lá no Instagram pra mais novidades, tá? Bora pro vídeo que tá muito legal. Então, gente, eu vou organizar aqui a estante, né? Ver o que eu quero, o que eu não quero, né? Ser um produto vencido, organizar. E vou trazer vocês aqui comigo, porque isso aqui visivelmente tá um caos. Eu vou dar início à organização por essa parte aqui de baixo, nessa prateleira, dentro do meu armário, porque são meus produtos de skincare. Dando início aqui à organização, como vocês podem ver, tá tudo misturado. Tem água micelar por cima de tônico, de balm, de cleansing oil. E aí eu vou organizar. Aqui ficam minhas esponjozinhas elétricas e tem essa daqui perdida de silicone, que eu vou tirar daqui e colocar aqui nessa gaveta que tem meus pincéis de skincare, que é pra produtos cremosos. Então, meu móvel fica desse jeito aqui, ó. Tem várias prateleiras. E aí, aqui a porta dele é espelhada, como vocês podem ver, né? É enorme. Então, essa é a visualização geral aí das prateleiras de dentro do armário. Aqui em cima ficam produtos, pessoal, que tem ácido salicílico, que eu não tô podendo usar agora na gravidez. Eu deixo aqui guardadinho pra quando eu tiver neném eu poder usar tranquilamente depois, né? E estão fechados, então tá tudo bem. Aqui tem produtos de cabelo, né? Serinha de cabelo, definidor de cacho. E aí, eles sempre ficam aqui. Mas eu vou colocar esse definidor de cacho ali perto dos outros definidores de cacho também. Vou dar uma organizada geral aqui nessa prateleira. Onde tem os definidores de cacho, levin, tem produtinho cheiroso pra tirar o mau cheiro do cabelo. Depois eu vou explicar tudo pra vocês. Então, gente, aqui ficam produtos pra dar volume. Eu tenho esse talquinho aí pra dar volume no cabelo. Tem esse spray pra dar brilho no cabelo, que é da Victoria's Secret. Muito cheiroso. Aí tem ali modelador pra cachos também. E em mousse, tá, gente? Esse aqui da Joico. E esse daqui é um spray. Aquele spray pra deixar o cabelo no lugar, sabe? Emprenteado. E é isso que tem aqui desse lado. Eu vou tirar esse produtinho daí, porque, enfim, ele acabou já. Aqui são cremes de cabelo. Aqui são definidores de cachos. Esses daqui da Bad Red. Esse aqui da Lola. Aí tem esses daqui da Bad Red, que são produtinhos cheirosos, gente. Esse aqui rosa. Quando você vai pra churrasco ou alguma coisa do tipo, e o seu cabelo fica sujo, né, fedendo, ele tira o mau cheiro. Ele é muito cheiroso. E esse aqui roxinho é pra iluminar o cabelo, deixar brilhoso, sabe? Com bastante brilho. Aqui tem os meus uvins. E tem os meus produtinhos da Truss, que eu uso à noite. E tem o meu outro hairspray. Indo ali pra última prateleira de cima, tem algumas caixas das minhas escovinhas elétricas. Aí tem aqui esse potinho pra misturar creme, pra fazer misturinha de creme hidratante. E ali tem caixa de outra esponjinha, que é essa daqui da Avon, tá? Pra cá aqui vai ser um pouco mais organizado, né? Já tá mais ou menos do jeito que eu gosto. Mas mais ou menos, muito mais ou menos mesmo, vocês vão entender o Prusky, tá? Aqui ficam produtos tipo esfoliante. Inclusive esse esfoliante vai pra cá. Esse daqui tá vencido, vai pro lixo. Eu quase não tiro produto pra ir pro lixo, tá, gente? É muito raro. Aí esse esfoliante aqui é um esfoliante sem atrito. Isso aqui é uma máscara. Ó, esfoliante e esfoliante. Aí aqui máscara. Essa máscara aqui da Tox. Máscara. E aqui outra máscara de argila, que inclusive vou deixar aqui fora. Acho que eu vou usar hoje, à noite. Protetor solar. Protetor solar com cor. Deixa aqui, ó. Tem dois. Aí protetor solar eu tenho que deixar assim, meio de ladinho. Esses aqui são... Ó, esse aqui tudo é protetor solar, gente. Precisa ter noção. Eu sou a louca do protetor solar. Ó, eu tenho que deixar meio que assim, de ladinho, tá vendo? Vai daqui até aqui, mais ou menos. Porque... Ah, e esse aqui também vai aqui pra cima, porque ele também tem ácido salicílico. Pronto. Aí aqui eu já organizei, tá vendo? Daí, gente, eu dou uma geral assim, de vez em quando. Mas quando eu devolvo, né, os produtos pro lugar, geralmente ficam no mesmo espaço. Então, quando eu vou organizar de novo, não dá tanto trabalho, sabe? Daí, gente, aqui ficam os meus desodorantes em creme, né, que são a maioria em creme. Esse aqui tá até acabando. Aí tem uns em barra. Meus cremes de corpo. Esse aqui é uma seringa que eu uso pra lavar meu nariz, de vez em quando. Aí tem meus cremes de hidratante, né, sem cheiro, com cheiro. Esse bio oil. Aqui tem alguns produtos aleatórios. Alto bronzeado da Avon. Talco pro pé. Talco cremoso. E ali uns prezinhos. Aqui ficam os meus cleansing oils. Alguns estão vencidos, mas eu uso pra tirar a maquiagem da mão, quando eu faço suorte. Esse último, o da Repeat, não tá vencido. E aqui tem meus cleansing balmes, que eu uso pra tirar a maquiagem. Então, eu vou deixar eles aqui organizados desse jeito. E ali, meus prender de cravo. Aqui desse lado, gente, ó. Esse aqui é o hidratante de vitamina C que eu mais uso. Então, eu deixei ele aqui perto dos produtores solares. E aqui são os meus tônicos, tá? Eu vou organizar aqui um do lado do outro, pra eu poder me situar melhor. Aqui são os meus tônicos. E aqui mais um cleansing oil. Vou deixar ele perto dos balmes. Esse cleansing oil que eu escondi aí, eu não gosto muito. Então, eu deixei ele aí de lado. E aqui são minhas águas micelares favoritas, tá? Então, tá acabando, coitadas. E ali ficam as minhas esponjas elétricas, né? Minhas escovinhas elétricas pra limpar o rosto. Eu tenho quatro. Minha favorita é a da Fóreo. Aí, aqui, gente, ó. Eu coloquei esse broche, porque eu quebrei. Então, eu tenho que lembrar de colar, porque ele é um dos meus favoritos. Então, eu vou deixar ele aqui nessa gaveta, que é uma gaveta meio que de bagunça. Mas eu vou organizar aqui e explicar pra vocês depois o que que é, tá? Mostrar depois. Aqui é onde ficam minhas liguinhas de cabelo, prendedor de cabelo. Eu deixo dentro de uma caixinha que eu acho mais organizada do que deixar solto, né? Sabonete, ó. Em barra, pra limpar pincel. Eu adoro ter sabonete em barra pra limpar os pincéis. Ó. Esse aqui é da Natura. Aí, enfim. Eu gosto sempre de ter sabonete assim, né? Em barra. Ali atrás fica meu coletor menstrual, que é bom, né? Utilizar, mas não estamos menstruando nesse momento, que somos gravos, né? Mas quando voltar, eu vou usar de novo. Ali tem uns remédios. Aí tem esses band-aids, que eu gosto sempre de ter. E aí, eu vou organizar essa parte aqui, ó. Tem mais uma pomadinha, que é uma pomadinha antibiótica. Aí, ali, eu vou organizar essa parte agora. Eu gosto sempre de ter uma escova reserva, né? Caso a minha escova fique muito velha. Mas eu não uso essa, porque eu amo essa daqui. Que é da Colgate. Ou a da marca da Curaprox. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sou viciada naquela escova. Aí, eu tô usando essa daqui da Colgate por enquanto. Que, né? Parece muito, mas tem uma reserva. Caso a minha eu fico muito suja. E aqui tem umas máscaras faciais, ó. Da Ruby Rose. Eu tenho essa aqui hidratante, que eu comprei lá em Portugal. Aí, tem outra ali, que eu não gosto muito. Essa aqui é da Avon. Combate espinhas. Eu não gosto muito dela. Essa é a minha máscara favorita. Da Cronos, da Natura. Essa aqui é da The Body Shop. Que é de arroz e ginseng. E essa aqui é uma máscara esfoliante de açúcar. Vou mostrar pra vocês. Olha só como ela é. Ela é assim, ó. Bem melaquenta e bem açucarada. Pra esfoliar o rosto, tá? Como vocês estão vendo, gente. É basicamente só organizar mesmo. Aqui nessa parte da bancada fica esse potinho aqui, ó. De algodão. Bom, meu algodão fica aqui. Tá vendo? Aqui fica minha escova. Minha parte de dente. Aí, aqui ficam algumas coisinhas. Tipo meu óleo de cabelo. Óleo de cabelo. Óleo de cabelo. Tá? Aí, aqui ficam alguns cremes que eu uso mais frequentemente. Tipo esse aqui da Avon, que é perfeito. Esse aqui da Avon também. É o da Renew. Perfeito também. E esse aqui, que é pra área dos olhos. Perfeito também. Eu tenho um mini da Lancome aqui, que também é muito perfeito. E é isso. Esses aqui que ficam aqui são os creminhos que eu mais gosto de usar à noite. Então, eu já deixo eles aqui, sabe? Pra tá usando mais frequentemente mesmo. E os olhos de cabelo ficam aqui fora. Ó. Ficam tipo uns enfeitezinhos pra bancada. Meu porta-sabonete. Esse aqui é meu rodinho de pia. Que é mais fácil. Porque minha pia é muito reta. É mais fácil limpar a pia com ele. Nada bonito, mas fica aqui. Sabonete. Essa é a área que eu vou pegar uma mensagem. Que tá uma bagunça. Olha isso. E aqui, né? Eu deixo minhas escovas de cabelo. Esse creme aqui tá virado pra baixo. Porque tá acabando. Então, eu uso ele também. Isso aqui é uma escova de limpar pincel. E aqui tem dois limpadores de gel. E aqui tem essa espuma que eu vou mostrar pra vocês como ela funciona. Ó. Ela é assim, cremosa. Mas aí a gente põe água. E ela começa a espumar bastante. Assim, ó. Como vocês podem ver, né? É uma das minhas espumas favoritas. Daí, aqui ficam as outras espumas também. Que são espumas mesmo, faciais. Mais lavinhas. Essa daqui é de mel com chá verde. Essa daqui é da Biore de Marshmallow. Tá? E aí, essa daqui, ela também... Ó, é um ovinho. Que ela também é uma espuma. Mas é em gel também, tá? A gente passa água e aí... Ele vai espumando bastante. É facial também, mas eu tô deixando pra usar depois da gravidez. Né? Depois que eu tiver o bebê. Aí aqui um limpador de esqualano. Né? A base de esqualano. E aqui tem umas máscaras. Aqui tem outro tapetinho de limpar mais pincel. Né? Mas aí eu não tenho usado muito. E aí eu vou organizar aqui as minhas escovas. Como eu já tava, né? Utilizando. Deixando mesmo. E aí... Aqui eu vou organizar esta cesta. Né? Acho que eu vou deixar mais ou menos assim mesmo. Que são os meus gelos de limpeza. Eu vou limpar todos eles, né? Porque estão cheios de poeira. Então eu vou passar água em todos eles, tá? Ó. Como vocês podem ver, eu tenho alguns que já estão acabando. A maioria deles. E aí eu deixo aqui. E esses aqui eu vou usar de reserva depois. Que alguns deles acabarem. Tá? Então eu vou deixar aqui separadinho. Aí esses produtos aqui também são de skincare. Mas eles ficam fora do banheiro. Porque eu quero deixar eles mais protegidos de poeira. Então eu deixo eles aqui fora. Aqui, gente. Nessa bancada. Ficam alguns perfumes meus favoritos. Nesse cristal aqui. Eu deixo sempre eles na amostra. Aqui nunca, né? É, teve problema. Eu vou limpar eles todos agora. Porque estão cheios de poeira. E aqui nessa outra parte da porta de vidro, né? Que eu já tenho mostrado a vocês. Ficam os meus body splashes. Alguns desodorantes aerosol que eu não tenho usado. Aí aqui tem algumas caixas de alguns dos perfumes que eu gosto de guardar. Pra quando eu vou viajar, né? E aí ali em cima, ó. Tem remédio. Tem mais remédio. Um copinho. Aí tem uns creminhos aqui que são remédio. Caixa de perfume, né? E perfume guardado, lacrado ainda. Tem esse daqui que é bom pra usar antes de dormir. Eu vou deixar aqui com os meus perfumes de dormir. Que são aqueles ali. Aí aqui tem loção iluminadora do corpo, né? Hidratante. Como eu já falei das caixas. Aí aqui em cima eu vou deixar também. Ó, esses são os meus perfumes de dormir, tá? E aí é isso. Aqui embaixo tem esses dois produtos pra cabelo. Que eu deixo aqui em cima na tampa do vaso. Porque não cabe nenhum outro canto. Eles têm um litro, gente. Olha isso. Mil ml. Um litro. São gigantes. Então eu deixo eles aqui em cima. Porque realmente não cabe em nenhum outro lugar. Sabe? Então, vindo pra cá. Tem a parte de banho, né? Os produtos de banho. Meu gel de limpeza favorito. Meu gel de banho favorito é esse aqui da Johnson. Aí tem esse esfoliante aqui que é da Soup & Glory. É o meu favorito. Tem cheirinho de limão. Tem outro da Nive ali atrás, ó. Esfoliante corporal. Vou deixar ele aqui em cima. E... E aí é isso. Aí depois do gel de banho tem ali uma espuma de depilação. Que é da EOS. É um creme depilatório. Aí tem esse óleo de banho que eu amo. Outro óleo que também é pra óleo de banho. Um óleo multifuncional. Pode ser pra cabelo. Pra tudo. Essa aqui é a minha bagunça individual, né? Aqui fica esse gel de limpeza facial. E minha esponjinha pra limpar o roxo durante o banho, que eu uso, né? Às vezes. E aí, desse jeito eu me organizo. Desse jeito eu me encontro aqui nessa minha baguncinha individual. É bom que fica bem à mão. Essa parte aqui de cima, gente, tem os produtos de cabelo, né? Começa os produtos de cabelo. Esse é o meu condicionador favorito. Minha linha favorita da linha Match da Boticário. Aqui tem dois shampoos detox, né? Esse aqui é pra limpar o couro cabeludo muito bem. Ele faz uma limpeza mais profunda da Kerasis. E aquele ali é da Vichy. Que é da linha Dercos. O Kerasolutions. Que é pra queda. Já é pra queda de cabelo. Então eu deixo eles ali. Que eles são shampoos de tratamento. E aí, eu deixo os parezinhos juntos, né? Aqui são os meus produtos da Q. Do meu Q. Que são meus shampoos e condicionador personalizados. E aqui tem outros produtinhos da linha da marca Kerasis. Subindo aqui, tem alguns outros produtos. Que são mais focados na questão do tratamento, tá? Vou pegar esse shampoos aqui e vou descer ele. Porque ele cabe aqui embaixo. Ó, ele é gigante, mas ele cabe aqui embaixo. Então eu vou deixar ele organizado aqui, dessa vez. Já que tem mais espaço. E aí, esse aqui é um produto de tratamento. Ali é outro produto de tratamento. Hidratação da Lola, ó. De xalate. É uma manteiga hidratante pro cabelo. Aqui mais máscara de hidratação da L'Oreal, né? De proteína, biotina. Aqui tem dois produtinhos da Garnier que eu trouxe de Portugal. E esse aqui é a minha máscara de meus casos de cinema. E aqui são esses produtos, né? São organizados desse jeito. E aqui é meu chuveiro. E aqui, gente, nessa prateleira de final do meu chuveiro, ficam alguns produtos que eu gosto de usar no banho. Ou então, pra não ficar muito apertado ali na outra prateleira. Eu deixo esse mini condicionador aqui. Isso aqui é um balme limpador de maquiagem, né? É um balme cleansing balme. E aí, tem dois shampoos da Aveda, um shampoo detox, outro shampoo detox e dois condicionadores. É isso que eu deixo na minha prateleira de chuveiro. E aí, gente, essa é a minha prateleira, né? Dos produtos. Aí, eu vou fechar aqui. Aí, aqui fica esse cesto de roupa suja. E em cima eu deixo secar, geralmente, meus pincéis. Porque é o único lugar que eu posso apoiar os meus pincéis. Aí, aqui tem duas gavetas e uma porta. Essa porta fica aqui. Algumas coisas ali de pilação. Meu pacote de algodão, que eu deixo aqui guardado. Aqui embaixo, uma balança que tá sem pilha. Kit mini de viagem, essas coisas. O potinho pequenininho. É fratário que eu deixo pra quando eu for viajar, açaí, alguma coisa do tipo. E aqui, remédio. Essa caixa de... Aí, eu deixo remédio. E ali tem uma argila que eu vou jogar fora. Agora, ela deve estar vencida, inclusive. E aí, pronto, gente. Geralmente, esse ambiente aqui, ele é assim mesmo. Mas vazio. Aí, aqui, gente. Fica aqui, ó. Minha balança que funciona. Aqui funciona. Aqui, a gaveta de skincare que eu já mostrei. No começo. Aqui, algumas máscaras. Algumas amostrinhas. Meus pincéis de skincare. Ó, algumas amostrinhas, ó. Tá vendo? Coisa de cabelo. Ali, eu já mostrei o que era. E aqui, minhas olhos que estão sempre organizadas. Então, eu não tenho o que organizar, porque daí já tá organizado. Tá vendo? Aqui, tá organizado por coisas douradas, coisas pratas. Aqui atrás, as coisas que eu menos uso. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, umas coisas. Meus relógios. Essa pulseira fica aqui também, ó. Que geralmente, eu uso essa pulseira com esse relógio. Aí, aqui ficam, ó. Colares. Tá vendo? Minhas bijuterias. Anéis, enfim. Brincos. E é isso. Pois bem, amores. Foi assim que ficou a minha organização. Geralmente, ela fica desse jeito mesmo. Eu só vou organizando, limpando, né? Durante aí, as semanas. Mas eu sempre tô mexendo nessas prateleiras. Nunca vou nada de lugar. Só fico limpando mesmo. E aí, hoje eu quis mostrar pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E acompanham a gente lá no Instagram, tá? Eu tô sempre tentando mostrar alguma coisinha lá. Mas eu sou mais presente aqui mesmo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.